Fala galera, Matheus na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E galera, quem não for inscrito aí no canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos pra tá fortalecendo aí o canal, beleza? E hoje galera, estarei mostrando pra vocês a câmera do meu novo drone. Ele já está aqui, ó, como vocês acompanham aí no canal, comprei um drone profissional, um DJI Mini 2 Combo e estarei deixando aí as imagens e as fotos da qualidade da câmera do meu novo drone, beleza? Acompanhem aí! 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 E aí Acompanhem aí! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri